Em tempo, a previsão da Bandeirantes com Celso Vernizzi. Onda média, 840 kHz. 956, 957, 958, em 49, 31 e 25 metros. Emissoras da Rádio Bandeirantes, São Paulo, Brasil. 23 horas 31 minutos do dia 25 de julho de 1983, uma segunda-feira de lua cheia. Jornalismo Bandeirantes Rádio Forma-se neste instante a Rede Bandeirantes de Rádio, sob o comando da Bandeirantes de São Paulo, com cidade de Fortaleza e educadora de Campinas. Começa aqui o Jornal de Amanhã. Amanhã do Brasil. Amanhã do Brasil.